A Polícia Civil continua as investigações do assassinato do empresário Gaspar Loyola e a esposa dele, Lucinalva Silva Loyola, encontrados mortos com golpes de faca na sexta-feira, dia 9, dentro do condomínio Jardim do Sol, no município de Balsas. Segundo a Polícia Civil, a cena do crime não foi preservada, o que dificulta as investigações e ainda aguarda resultado das perícias que foi feita nos corpos, na casa e no carro do casal, que foi encontrado abandonado e incendiado a cerca de 2 quilômetros do local do crime. Eu gostaria de destacar que em conversa preliminar com os peritos que vieram fazer essa perícia no local do crime do duplo homicídio, aqui no condomínio Jardim do Sol, chamou a atenção deles e a nós. Causa alguma indignação o fato de o local não ter sido preservado. Cabe ao primeiro policial que chega ao local do crime, a única missão de preservar o local, de não mexer em nada, de não tocar em nada, de não deixar ninguém pisar e revirar as coisas. E foi exatamente o que não aconteceu. Várias pessoas entraram, mexeram em tudo, então aí chega depois a pele, mexeram nos corpos, recolheram os celulares, recolheram o papel, tiraram tudo do lugar, nem parecia que ali se tratava de uma atuação de profissionais. É outro desafio, é treinar a polícia para trabalhar com profissionalismo. Os peritos chegaram, coletaram algumas impressões papilares, e vamos torcer para que entre as impressões papilares, coletadas, tenha a do criminoso, ou se identifique a do criminoso, porque na maçaneta da porta, dezenas de pessoas tocaram, o celular que era para estar lá no local, para ser examinado, recolhido pela perícia, é arrecadado pelo próprio policial, o carro da vítima, das vítimas, que foi localizado. A gente teve todo o cuidado até de trazer o veículo para a delegacia no reboque, até que a perícia chegasse. Mas vi imagens, imagens revelaram também, que foi violado, que entraram, que mexeram. Então, tudo isso prejudica. Então, além da atuação do criminoso, que veio praticar o crime, nós temos que enfrentar, contornar, também, uma atuação inadequada das forças de segurança. Seguindo as investigações, a polícia está ouvindo pessoas do ciclo de relacionamentos do casal, para tentar identificar o suspeito, e saber se o crime teve algum mandante, e qual teria sido a sua motivação. Tivemos bons resultados em investigações complexas, ao longo desses últimos dois anos, e acreditamos, sim, numa resposta positiva. Evidentemente, o caso traz suas dificuldades, como já explanado pelo doutor Faga. Ainda é um momento preliminar, as linhas de investigação são amplas, e conforme a gente for trabalhando mais, investigando, apurando, essas linhas serão concentradas naquela mais provável. Esperamos um desfecho positivo. Não é possível falar, tratar de prazo. As investigações, elas têm suas complexidades, suas dificuldades, mas acreditamos no desfecho positivo. Graças a um bom trabalho policial, destaco também a importância da perícia no local de crime. Esse é um caso que houve a presença da perícia oficial, mas a perícia aqui foi deslocada da cidade de Imperatriz, e que por isso demorou muito tempo para chegar, o tempo de deslocamento entre as duas cidades. Há dificuldade de preservação do local de crime durante tanto tempo. Então, é um caso de repercussão, e é um caso que, mais uma vez, denota e chama a atenção da necessidade de instalação efetiva dos órgãos de perícia oficial na cidade, tanto o ICRIM, quanto o ML, como o IGF, para que não percamos, né, para que a gente não perca esses elementos fundamentais para auxiliar na investigação e chegar na autoria dele. Nas investigações, já foi possível recuperar imagens do sistema de monitoramento, e a polícia acredita que o criminoso tem agido sozinho e conhecia o local. Nós temos entrevistado algumas pessoas, e a partir de hoje vamos intensificar as oitivas de todas as pessoas que, de alguma maneira, tinham relacionamento com as vítimas. Foi apreendido o DVR da casa da vítima, e, através da análise das imagens, nós podemos observar um criminoso que invade a residência, apenas uma pessoa, e que, depois de alguns minutos, deixa o local no carro da vítima, que depois é abandonado. Então, o nosso desafio é definir quem é essa pessoa, em virtude de alguns outros elementos. A gente acredita que tal pessoa tinha algum relacionamento com a vítima, conhecia, inclusive, a residência, a maneira de ingressar na residência. Inclusive, as imagens também revelam que esse criminoso quebra uma das câmeras de segurança que ficava exatamente na passagem para onde ele seguiria. Então, isso revela que ele sabia exatamente a posição da câmera e que aquela era uma câmera que podia filmá-lo de uma maneira mais precisa, mais clara. Dessa forma, são diversas as diligências que serão empreendidas a partir de hoje, incluindo também as que já foram realizadas pela equipe de plantão. Na manhã de hoje, o comando da Polícia Militar disse que a PM agiu em primeiro momento em uma ocorrência dinâmica, pois não sabia qual a procedência do crime e que, após a verificação e primeiros procedimentos, fez o isolamento agindo de forma técnica e legal. A conduta da Polícia Militar é sempre de maneira legal e técnica. Portanto, ouvimos algumas declarações de algumas outras forças com a irmã e respeitamos a opinião, mas não concordamos. A Polícia Militar, ela, depois da vítima, depois do parente da vítima, é a mais preocupada que o crime seja lhe estudado. Nós, quando vamos para um local de crime, nós vamos para isolar a cena e preservar o local de crime através dos seus vestígios para que não sejam contaminados e ou perdidos conforme a violação da cena. Contudo, a Polícia Militar, quando vai para uma ocorrência, ela tem dois tipos de ocorrência. Ocorrência estática é quando a Polícia Militar vai e não precisa mais fazer nada, simplesmente isolar e preservar. E ocorrência dinâmica, quando a Polícia Militar deve fazer varreduras, incômodos. Tanto é que o SAMU, quando vai para uma ocorrência que tem um fator morte, principalmente em ambiente interno, que nós chamamos ambiente confinados, que são residências, ou qualquer outro tipo de instalação, eles não avançam antes da Polícia Militar chegar e fazer a presença da varredura. Por que isso? Porque a ocorrência está dinâmica. Existe um fator morte, existe uma vítima ou várias vítimas, mas pode-se também ter o autor do crime, ainda no interior da residência. Então, qual foi o papel da Polícia Militar? Às 12h35, eu estava com a equipe de Força Tática no Parque de Exposição, recebemos um chamado via rádio de viaturas para a viatura mais próxima se deslocar a um condomínio fechado que lá teria acontecido uma morte. Essa morte não se sabia se era feminicídio, essa morte não se sabia se era homicídio, essa morte não se sabia se era latrocínio, essa morte não se sabia se era um atrito conjugal que gerou o fator morte. Portanto, fomos numa ocorrência dinâmica e não estática. Chegamos por volta de 30 a 45 segundos porque estavam bem próximos. Chegando no local estava a irmã da vítima, estava um vizinho e uma vizinha que foram as primeiras pessoas que adrentaram a residência com autorização da irmã da vítima, arrombando uma porta. O que eles passaram do fato que tinha informação que desde as 9, 10, 11 ou 12 horas da manhã não se tinha mais contato com o casal das vítimas e que estavam preocupados. Então, a irmã autorizou que esse vizinho que estava chegando para um almoço arrombasse a residência. Foi arrombado. Ele, juntamente com a irmã mais uma outra vizinha, foram na sala, não presenciaram nada. na entre-sala para o quarto observar o corpo da primeira vítima, bastante ensanguentado. Prudentemente, eles retornaram, aí sim, ligaram para o 9, 0. Agora sim, foi a intervenção policial nessa ocorrência ainda dinâmica. Quando chegamos no local, chegou eu, mais três policiais da Força Tática, fomos até aquele primeiro contato com aquele corpo da casa, ficou um policial da Força Tática, perguntamos pela outra pessoa que seria a mulher, a informação que foi nos dada por aquelas três pessoas é que a mulher não foi encontrada e o veículo dela também. De imediato, solicitamos uma foto da mulher para que nós pudéssemos lançar em grupos policiais caso não estivesse no local. Tranquilo, parado essa ocorrência, deixei um policial da Força Tática no primeiro corpo, eu segui nos outros cômodos, quando cheguei no cômodo do casal observei a outra vítima, agora a mulher bastante enciguentada e já sem vida no quarto, no solo. Feito isso, retornamos, passamos para parentes e pessoas que estavam ali que os dois corpos teriam sido encontrados. Contudo, não se conhecia ainda a dinâmica e a motivação, se era homicídio, se era latrocínio ou se era outro tipo de ocorrência de crimes violentos letais e intencionais. O que é que nós buscamos? Buscamos isolar, aí sim, a Polícia Militar fez o isolamento e a preservação do local para que os vestígios não fossem contaminados e nem tão pouco perdidos. SAMU chegou, presenciou que o corpo estava sem vida, presenciou que a quantidade de sangue estava ressecada, então eles fizeram um cálculo mais ou menos ali de 10, 12 horas praticamente da vítima ter ido a óbito. O que é que nós buscamos? Buscamos agora o fator veículo, o carro. Pedimos placa e marca e modelo do carro e fizemos o isolamento. Feito o isolamento, o SAMU prestou o atendimento de primeiro socorro para a irmã da vítima que estava bastante desesperada e chorando e ali fomos buscar informação. depois de mais ou menos 45 minutos a 1 hora e 10 e 1 hora e 20 a polícia civil chegou. Quando a polícia civil chegou, a força tática ficou no local comandada pelo sargento dos Santos e lá não foi movimentado nenhum corpo pela polícia militar, não foi movimentado nenhum objeto, objeto, aparelho celular ou qualquer outro tipo de objeto. A televisão quando nós chegamos estava ligada a partir do momento que nós fizemos a adentrada e lá permaneceu. Então saímos e fomos numa denúncia de um carro abandonado, carro semelhante ao das vítimas. Fomos no local carro que estava lá presente e passamos também para a polícia civil. Esclarecendo, a polícia militar toda vez que vai no isolamento faz a sua parte técnica e legal. Contudo, o regulamento e as leis não reserva que além do isolamento e preservação do local de crime, nós devemos preservar o bem maior que esse bem jurídico é a vida. Portanto, a segunda vítima não tinha localizado, nós tivemos que fazer a varredura no ambiente para aí sim sair de uma ocorrência dinâmica e agora transformar em ocorrência que nós chamamos estática, que é uma ocorrência que parou e só precisa realmente de isolamento e preservação do local do crime. Perguntado sobre o tempo que a equipe de perícia levou para chegar até o local do crime, o comando da polícia militar disse que essa não é uma função atribuída à PM e que a polícia militar agiu fazendo o isolamento e a preservação do local do crime após constatar que se tratava de uma ocorrência estática. A exposição dos corpos aí é uma parte da polícia judiciária, a parte da polícia militar simplesmente isolar e preservar. A partir do momento que a polícia civil chegou, ela toma de conta daquilo que é de fato de direito. Portanto, a demora do núcleo de criminalista ou dos especialistas de imperatriz aí não compete à polícia militar. Aquilo que nos compete é fazer o isolamento e a preservação. Porque o pior local que se faz isso é o ambiente que nós chamamos externo, que é em via pública. Aí sim, a demora é maior e a polícia militar está presente. Mas a partir do momento que a polícia civil chegou, nós passamos para ele para que eles tomem de conta do ambiente e fazem aquilo que é de direito. Portanto, estamos falando do papel da polícia militar. Na maioria das vezes nós fazemos isso em virtude de ocorrências dinâmicas, de 20 ocorrências que nós atendemos para isolamento e preservação, 19 estão ainda em ocorrência dinâmica, nem estão em ocorrência que nós chamamos estática. Falou ainda sobre a presença de outras pessoas que não da polícia no local do crime e agradeceu a ação dos vizinhos que agiram de forma correta após encontrarem os corpos. A polícia militar ela é bem técnica, só age na parte de isolamento e preservação. Eu quero também aqui agradecer os vizinhos que foram bem técnicos e legalistas. Eles adentraram para tentar preservar uma vida, salvar vidas, não conheciam o cenário ou a dinâmica do crime. A partir do momento que perceberam o primeiro corpo ali vitimado de imediato, recuaram e chamaram quem é de fato direito à polícia militar para fazer isso às vezes. Para que nós possamos ali naquele momento realizar uma intervenção policial que nós chamamos ocorrência dinâmica. Então, quem está autorizado a movimentar os corpos somente a perícia. É por isso que nós isolamos e preservamos esse tipo de situação. Qualquer outro funcionário que é autorizado pela polícia civil aí não compete à polícia militar e sim à polícia civil verificar quem são os funcionários. Porque a polícia militar tem a orientação de apenas liberar para a polícia civil. Após isso, a polícia civil libera os corpos ou o corpo para funerária, parentes ou aquilo que eles acharem conveniente. de poder. A polícia civil